Olá pessoal, depois de conhecer o site Vida Organizada e conhecer mais o trabalho da Thais a minha vida foi se tornando cada vez mais leve, cada vez mais flexível eu consegui ir desapegando cada vez mais o perfeccionismo que girava em torno da minha vida então, apesar do termo organização indicar para muitas pessoas uma coisa rígida para mim, na verdade, trouxe mais criatividade e mais flexibilidade a vida ficou mais gostosa eu estava num momento, em 2015, que minha vida estava um caos e eu já estava ficando meio desesperado, eu vivia muito estressado e eu coloquei no Google como me organizar, como diminuir o estresse e aí eu achei o site Vida Organizada e comecei a conhecer melhor o trabalho da Thais os livros da Thais e nossa, me ajudou pra caramba, continuo ajudando, eu continuo aprendendo sempre é uma delícia estar ali porque ela me ajudou a ser mais organizado, mas sem fazer com que isso deixasse a minha vida ainda mais difícil não, deixou a vida mais organizada e ao mesmo tempo mais fácil e em relação às pessoas ao meu redor, eu percebi uma coisa muito legal que eu gastava, às vezes, mais tempo e energia do que eu tinha disponível para ajudar pessoas ao meu redor com as dificuldades delas e às vezes deixava a minha vida em segundo plano e eu aprendi com a Thais que pra eu poder ajudar realmente as pessoas eu tenho que cuidar de mim primeiro então eu cuido de manter a minha vida bem, de manter a minha rotina e com o tempo extra que eu conseguir por estar com as coisas organizadas aí esse tempo extra eu uso pra conseguir ajudar, assim, os meus amigos, meus familiares e inclusive uma das ajudas é justamente indicar o site via organizada pra essas pessoas porque ali tem conteúdo pra todas as áreas da vida então é uma indicação garantida minha um beijo